Fala galera do canal, bom dia pra todo mundo que tá chegando aí no nosso canal, pegadores pelúcia, né? Galera, hoje à noite, né? Eu vou fazer uma live ao vivo, tá? Vai ser... no dia sábado? Vai ser nove e meia da noite, tá? Nove e meia, um horário bom, tá todo mundo em casa, já chegou todo mundo do trabalho. E faça suas perguntas, né? Vamos trocar uma boa ideia, vamos fazer uma coisa bem legal, vamos? Então vou convidar você hoje, sabadão, tá? Às 21h30, uma live ao vivo aí pra gente esclarecer algumas coisas ao vivo. É a galera perguntando sobre preço de pelúcia, sobre, né? Como apertar o botão certo na hora do pêndulo, sobre com quantas jogadas a máquina trava, sobre dicas de como pegar os gigantes da Mega Plus, igual eu peguei o gaf de ali ontem. Daqui a pouco eu tô indo pro shopping, tinha um outro gaf de lá, perigoso, vocês verem foto minha e vídeo novo hoje de eu pegar nele também. Se tiver lá, já é meu. Escreva o que eu tô falando, hein? Porque eu vou jogar e vou pegar. Se tiver, se não tiver, já era. Então, galera, eu tô indo jogar pro shopping agora, tá? Isso aqui é a pega de ontem, né? Pega de ontem, tá aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tá aí, tá aí. Tá o gaf de. E tem uma sacola de eletrônicos novos ali. E também vou dar a dica de como pegar os eletrônicos novos. A galera tá perguntando aí, né? Como é que faz pra pegar? Então vou tá dando a dica também. Então hoje, às 21h30, eu, com o dica, aguardo vocês no canal Pegadores de Pelúcia. Conto com vocês. E tchau, tchau, galera. Muito obrigado. Bom sábado pra todos, hein? Até mais tarde. Fui!